Estamos hoje particularmente preocupados com uma situação concreta que diz muito a Portugal e aos portugueses, que é a situação que se vive em Moçambique. Tive a ocasião de dizer ao Sr. Secretário-Geral que nos empenharemos em poder garantir contenção, em poder garantir capacidade de diálogo, em poder garantir que não haja uma escalada de violência em Moçambique para que se ultrapasse no respeito pelas instituições e pelos valores democráticos o impasse que está criado e a conflitualidade nas ruas que infelizmente tem marcado os últimos dias naquele país amigo e irmão.